Oi galerinha, mais um vídeo de super heróis e hoje a gente vai abrir um super herói o papai já falou no outro vídeo que foi o vídeo do Flash então, vou fazer a chamada papai fala pessoal, mais um vídeo aqui de super heróis quem vai participar com a gente de novo? Enzo! Olá galerinha, eu sou Enzo e quem é o super herói agora? nasceu o... eu acho que não é um super herói eu acho que é um super filósofo eu acho que é um herói pega lá pra gente ver vamos ver qual é o super herói esse é o super herói e aqui tá escrito VIZION VIZION vamos lá essa caixa abre de outro jeito aqui olha isso daqui olha isso é um super herói VIZION VIZION nós já comentamos dele no outro vídeo deixa eu ver como que abre essa caixa é por ali mesmo ali é só meio que um negócio de quadro só pra ficar mais fácil de ver né vamos lá todos eles são da Iron nós chegamos da Iron há pouco tempo e estamos fazendo o nosso quarto unboxing o primeiro foi sabe por que tem vários de super heróis? esqueci o nome de ele porque agora a casa tá reformando eu não sei o nome dessa semana é, reformando e aí o tema do meu quarto vai ser super heróis e antes era do Homem-Aranha e aí a gente tá comprando um monte de coisa de super heróis é isso aí vai ficar muito legal e quem foi o primeiro que a gente abriu hoje é isso? eu esqueci o nome dele Magneto e o segundo Capitão América e o terceiro flecha que derrubou quase uma hora e nós vamos abrir com uma faca e quem pode mexer com faca? só adultos é isso aí e deixa o like no canal inscreva-se no canal se inscreve no canal e ativa o sininho e dá like no vídeo é então vamos lá primeiro sai essa parece que esse daí é o mais legal é porque ele veio de uma forma de frente de abrir é e tem vários braços olha a qualidade desse garoto nossa e esse é o que eu tava querendo abrir de todo jeito o último é o mais legal tô com certo respeito mas eu não sei porque foi o teste por esse que foi o teste olha o traje dele o acabamento o olho dele dá pra sentir? é muito perfeito as cores olha a sola olha a capa a capa a gente vai arrumar ela ela vem com um araminho aqui que dá pra você colocar do jeito que você quiser então a gente depois vai fazer um desenho bem legal e mostrar segura por favor vamos lá é esse aqui temos que abrir a base eu não conheço ele só que eu já vi eles no desenho eu também ele põe a mão na sua cabeça aqui é um buraco de novo ele põe a mão na sua cabeça e ele consegue ver o que você o que tá dentro da sua cabeça o que você tá pensando eu acho que é isso é isso Arthur? eu acho que sim todo mundo acha né? olha galera nós vamos dar uma olhada depois pra ter certeza aqui é um buraco de novo que a gente vai colocar na base dele que é essa daqui abre a base dele por favor Arthur tá e se vocês não sabem o nome do meu canal é Arthur né mamãe? Arthur Fornaciari nossa é muito pesado mostra aqui mostra aqui parece que é de ferro olha Civil War Iron visão aqui é a base então ó bem no pode colocar vamos encaixar aqui eu sei o buraquinho você sabe? o buraquinho aqui e eu sem fazer força não precisa fazer força é que é muito difícil só girar peraí olha aí não vem com muitos acessórios agora nós vamos arrumar a capa dele a capa dele é muito legal e esse é o visão visão olha que bonito é muito maneiro papai de todos eu não sei qual foi o mais maneiro e você Enzo? eu sei qual? deixa pra mim o mais maneiro eu não sei é isso aí vou colocar junto com os outros não deixa pode falar aqui ó embaixo tem ele de novo é da Marvel eu não sabia que ele era da Marvel aqui são várias coleções não 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 pertencem à mesma coleção todos eles são da Iron mas são três coleções diferentes então hoje nós fizemos quatro unboxings e o primeiro foi o Magneto o segundo foi o Capitão América o terceiro o Flash e o quarto e o último agora o Visão todos eles na escala 1 barra 10 e todos eles vão fazer parte do quarto do Arthur gente eu não sei se vocês notaram uma coisa só que esse foi o único não precisou nada pra encaixar nenhum acessório só a base só a base só a base e outros pesquisaram outra coisa no outro vídeo a gente tinha deixado uma pecinha fora e nós descobrimos aqui que ela é encaixadinha aqui e faz parte aqui do pezinho do Flash e é isso aí ficou esse o o quarto do Tutu futuro futuro quarto do Tutu esperamos voltar logo para a Iron para comprar mais tchau tchau galeria a gente só vai fazer mais um vídeo de noite e essa vai ser a placa do quarto do Arthur de super heróis o super homem a placa da e o Batman é isso aí tchau galerinha fui tchau tchau tchau